E nesse vídeo vamos analisar a empresa Cogna com a finalidade de te ajudar a ver se realmente vale a pena investir nela ou não através do seu histórico de resultados e fundamentos, lembrando que esse vídeo não é de forma alguma uma recomendação de compra ou venda de ativos. E não importa de horário ou quando você está assistindo esse vídeo, eu sou o Denis Alexandre e agora vamos analisar a Cogna que atualmente é uma das maiores organizações de ensino privada de todo o Brasil e até mesmo do mundo, sendo ela focada em ensino básico, médio, pré-vestibular e superior. E nesse vídeo eu vou tratar sobre a origem da empresa, dados principais da Bolsa de Valores, suas fontes de receita, histórico da receita líquida, lucro líquido, fluxo de caixa, seu endividamento e ainda tem um checklist especial fazendo um apanhado geral junto com algumas considerações e opiniões particulares e pessoais minhas sobre a Cogna, a qualidade de investimentos em uma carteira. O fogo do vídeo é exclusivamente o histórico de resultados da Cogna e seus fechamentos anuais, então eu não vou entrar aqui no mérito macroeconômico e nem nos ruídos de curto prazo do mercado. Com isso eu vou me atender somente ao histórico de resultados da Cogna. E se você quer ajudar esse canal a crescer, já se inscreve nele e deixa o like porque aqui tudo é feito na mão pesquisando todos os dados oficiais das empresas da melhor maneira possível pra você. E a criação da Cogna deu início mais ou menos em 1966, mas eu vou me atender aqui somente aos dados mais importantes da história dela, senão aqui vai ficar muito longo. Enfim, vamos lá. Em 74 ela começou as operações da unidade do Grupo Pitágoras. Nos anos 90 foi criada a Rede Pitágoras por meio de um conjunto de escolas. No ano de 99 surgiu a Fundação Pitágoras pra viabilizar projetos educacionais em instituições públicas e privadas. Em 2007 a Pitágoras abre seu capital na Bolsa de Valores, na antiga BMF Bovespa, sob o nome Croton Educacional sobre o Código de Negociação Crote 11. Em 2010 ela fez a maior aquisição do setor de educação superior do Brasil quando adquiriu a Uni Educacional. Quando foi em 2011 ela comprou a faculdade de Atenas-Baranhense, comprou a faculdade de União e a faculdade do Sorriso. E logo depois ela adquiriu a Unopar, aí sim a Croton foi denominada como líder no setor de educação à distância de todo o Brasil. E com o passar do tempo ela continuou com as aquisições, com as aberturas dos polos, graduações à distância. E em 2014 ela se tornou a maior empresa educacional do mundo em termos de valor de mercado e alunos. Quando foi em 2007 a Croton inaugurou 200 novos polos, passando para um total de 1.110. E em 2019 ela criou uma estrutura de negócios novas. Mas veio aí a pandemia e tanto a Cogna quanto qualquer outra empresa desse setor foram fortemente impactadas, claro no sentido negativo. Bom, a Cogna não tem um controlador específico, mas 15,23% das ações ordinárias dela ficam na mão da Alaska Black Investimentos, 5% ficam na mão da BlackRock e 0,5% ficam em tesouraria, sendo 79% restantes em free float, ou seja, em livre circulação no mercado. E salvo engano é um dos maiores free floats da Bolsa de Valores, o que é bom para o investidor minoritário. Agora vamos aos dados principais da Bolsa de Valores. O nome da empresa é a Cogna Educacional S.A. Código de Negociação COGN3. Fundação 1966. IPO 2007. Setor de atuação ao consumo cíclico. Segmento é os serviços educacionais. Listagem novo mercado. Free float de 79% e tag along de 100%. Seu valor de mercado atual é de 5,3 bilhões de reais. E a Cogna ganha dinheiro com ensino superior presencial, ensino superior EAD e educação básica. Na parte de ensino superior presencial, eles possuíam 124 unidades próprias presentes em 22 estados e em 97 municípios com 188 mil alunos de graduação e pós-graduação. No ensino superior à distância, que é a parte de EAD, eles contam com 2.517 polos credenciados à distância e 618 mil alunos matriculados em curso de graduação e 56 mil em pós-graduação. Lembrando que esses dados aqui que eu estou falando é do fechamento do ano de 2021. Então, pode ser que no momento que você está assistindo esse vídeo, seja meio distorcido e seja um pouco diferente. E por fim, tem a parte de educação básica. E lá tem a vasta plataforma, onde fornece conteúdo de escolas privadas, de educação básica do Brasil, com várias marcas, tem treinamento contínuo de professores, solução de conteúdo complementar, serviços digitais e muito mais. No resultado do segundo trimestre de 2022, a Cogna fechou com uma receita líquida de 1,1 bilhão, o que ficou mais ou menos no mesmo batamar do segundo trimestre de 2021, com uma diferença apenas de 0,2% acima. Já pegando o primeiro semestre desse ano todo consolidado, ela ficou 3,3% maior do que o ano passado. E nessa parte de resultado consolidado, podemos ver que a maior parte dela vem da Croton, depois vem da Vasta, seguida pela empresa Saber. E no quesito da receita líquida que pegamos desde 2010 até 2021, a Cogna vinha numa crescente mesmo, até que veio a pandemia em 2020 e afetou drasticamente a receita. Dá pra ver que em 2019 ela teve recorde de receita com 7 bilhões e em 2020 ela já caiu pra 5,2 bilhões. Ou seja, uma queda de 25% e em 2021 ela já caiu mais um bocado. E se você já acompanha nossas análises há mais tempo, você já sabe que agora a gente vai passar pra parte em que a gente analisa se a empresa realmente dá lucro ou prejuízo através do histórico da lucratividade dela por meio do lucro líquido. E aqui vai nos mostrar os ganhos que a Cogna tem depois que são feitos os descontos dos custos que são diretamente ligados com a produção da empresa e os descontos e despesas que são ou todos os outros gastos necessários pro funcionamento da companhia. E em 2010 ela teve um prejuízo de 30 milhões, mas depois ela vinha numa crescente de lucros até que veio a pandemia e frustrou seus planos, né? Eu já falei isso. E aí ela virou pro prejuízo de 5,8 bilhões em 2020 e 513 milhões no ano de 2021. Um detalhe muito importante que o resultado acumulado dos últimos 12 meses, considerando já os números do segundo trimestre de 2022, representa 441 milhões de prejuízo pra Cogna nesse ano. De toda forma, vamos aguardar o fechamento do ano pra ver como é que fica, mas ela sinceramente tá caminhando pro mesmo patamar de prejuízo de 2021. Feitas as considerações, vamos ao fluxo de caixa operacional. No FCO temos então a representatividade de todas as entradas e saídas financeiras da empresa, considerando somente o operacional da companhia, por isso é muito importante. Em outras palavras, aqui tem o que entra no caixa da empresa ao fim do dia. E tirando 2010 e 2011, que ela fechou com caixa operacional no negativo, nos demais anos ela se manteve até bem, sendo os melhores anos de caixa operacional os anos de 2016 e 2017. E mesmo com todos os detalhes e dificuldades, ela fechou o ano de 2020 e 2021 com um fluxo de caixa operacional ainda no positivo. E no quesito endividamento, que é muito importante principalmente pra Cogna, na situação que ela se encontra, né? Ela fechou com 12 bilhões de endividamento no ano de 2019, só que até então ela vem diminuindo, vem mantendo mais constante esse endividamento, fechando o ano de 2021 em 9,8 bilhões. E na relação à dívida líquida sobrebígida, que representa o quanto a empresa tá alavancada em relação às suas dívidas, a Cogna fechou em 2018 já em um patamar um pouco mais alto, e desde então ela tá mais instável, né? Sendo que ela fechou em um patamar acima de três vezes. E desde então ela continua, sim, com uma alavancagem bem maior do que seria o aceitável pra uma empresa, sendo que, eu já falei aqui outras vezes, né? Mas a dívida líquida sobrebígida acima de três já é considerada, assim, o teto pra muitas empresas de muitos setores. Na teoria, se não fosse pela pandemia, até eu acho que ela teria conseguido sair melhor nesse quesito endividamento, mas não ocorreu porque a gente já sabe, né? Que a prática é bem diferente da teoria. E antes de passarmos pro checklist final, já deixa o like pra esse vídeo poder chegar a mais pessoas. Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal porque isso também me ajuda bastante, e é bom também pra você acompanhar essas análises de empresas semanais que eu sempre trago. E no nosso checklist final, a primeira coisa que a gente olha é a governança corporativa, e tá certo que a Cogna é do novo mercado, que é o nível mais alto de governança, e isso acaba sendo bom pro pequeno investidor, porque é com mais transparência que a empresa tem que passar as informações, isso é bom. Outro ponto positivo é que ela tem um bom free float bem alto, e isso também é mais segurança pro pequeno investidor, mas ela tem um ponto muito negativo no quesito histórico de remuneração dos executivos, que sempre foi alto. Sendo o único ano que ficou mais ou menos dentro do razoável o ano de 2017, mas os demais anos ficaram bem elevados. E apesar da empresa ter ficado no prejuízo, ter ficado com lucratividade baixa, a remuneração dos administradores abaixou, lógico que não, você tá vendo aqui agora que as remunerações deles só aumentaram nesse meio tempo, e eu particularmente não gostaria de ser só de uma empresa que é só boa pros administradores, só boa pros executivos, e deixa os pequenos investidores de fora. O segundo ponto que temos aqui é a lucratividade, e nos anos anteriores, ao de 2019, ela tava até com lucro de certa forma consistente, sem dar prejuízos, há uns 9 anos, desde 2011 até 2019, mas em 2020 ela teve um baque muito grande por conta da pandemia, e isso acabou piorando bem sua lucratividade nesse meio tempo. Mas a realidade é que o setor educacional como um todo é bem competitivo, e essa concorrência resulta numa batalha, muitas vezes, de preços que refletem nas margens das empresas e, por consequência, afetam sua lucratividade. O terceiro ponto é a geração de caixa, e ela não deixou de gerar um caixa positivo, apesar de ser muito inconstante, sim, como a gente viu no FCO, só que já nesse segundo trimestre de 2022, ela informou que a geração de caixa operacional dela cresceu em 47,6% em relação ao período anterior, Isso é muito importante, principalmente pra Fogna, que é uma empresa que tá em uma situação muito mais difícil, e mais do que nunca, suas operações têm que ser positivas. O quarto ponto que temos aqui é o endividamento, já nos anos de 2018 e 2019, ela vinha numa situação complicada em relação às suas dívidas, igual a gente já viu, só que aí, em 2020, ela piorou ainda mais nesse sentido. Agora ela tá começando a manter seu endividamento mais estável, mas esse quesito ainda é preocupante e ela ainda tá bem alavancada nesse sentido de endividamento. Agora, minha opinião pessoal sobre a Fogna, ela é uma empresa que, desde sua criação, acabou crescendo bastante até se tornar maior do Brasil e do mundo, continuou inovando, continuou fazendo aquisições de outras empresas desse mesmo segmento de atuação dela, só que agora, na minha visão, ela tem que focar mesmo é no digital, que claro, é o futuro, mas sem parar com a estrutura híbrida e física por causa dos tickets que, naturalmente, são mais elevados, e é isso que vai gerar mais caixa pra ela agora, que ela realmente tá necessitando. Mas a realidade é que ela tá numa situação bem complicada ainda atualmente, e mesmo com as dívidas dando uma estabilizada, ela ainda tá bem alavancada em relação ao seu EBITDA, igual a gente já viu aqui também. E uma observação importante é tomar cuidado com o que a empresa fala no seu release, porque ela pode te dar a falsa sensação de que ela tá menos pior do que ela realmente tá, e é o que eu vejo a Fogna fazendo ao redir aqueles comentários que sempre tem nos releases. E é por isso que eu sempre prefiro pegar os dados oficiais pra ter uma tomada de decisão mais assertiva e mais objetiva também. O bom é que o CAPEX da Fogna, o investimento que é demandado, ele é relativamente baixo, então ela consegue até gerar caixa operacional razoável. E um detalhe importante é que, apesar dos pesares, apesar do endividamento, lucratividade, ou melhor, prejuízo nos últimos anos, a remuneração dos executivos permanece aumentando, e eles não diminuem isso por nada, e isso acaba sendo preocupante pros acionistas. E agora mesmo é ver se ela consegue melhorar seus resultados, mas parece que ela tá caminhando do jeito que ela pode. O negócio é aguardar sendo dos próximos capítulos, ou melhor, dos próximos resultados. E se eu conseguir te ajudar de alguma forma, de alguma maneira, com alguma informação aqui no vídeo, por favor, deixa o like aqui, se inscreve no canal, porque isso me dá uma baita força, e até o nosso próximo vídeo de análise.